Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Com essa música mesmo, essa música tá passando em pouco Eita moresta, isso é bondido, gato preto, gato, gato Estado lunar preenche o estar, como a maré que entra e sai Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Estado solar de luz a entrar, terra e mar te agravitar Sou e sol e sinto, fogo, terra e ar Fogo, terra e ar, interestelar Fogo, terra e ar, interestelar Fogo, terra e ar, interestelar Olho, mundo, dentro e ao redor De estrelas somos feitos tão menor Tempo infinito, cosmos em atrito Indefinido, ciclo, som maior Sigo nesse espiral reverso Espaço, vivo, imenso, céu, deserto Infinito seja, cedo ou tarde seja Perto e longe desse universo Eita moresta, isso é bondido, gato preto Estado lunar preenche o estar, como a maré que entra e sai Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Estado solar de luz a entrar, terra e mar te agravitar Sou e sol e sinto, fogo, terra e ar Fogo, terra e ar, interestelar Fogo, terra e ar, interestelar Fogo, terra e ar, interestelar Fogo, mundo, dentro e ao redor De estrelas somos feitos tão menor Tempo infinito, cosmos em atrito Indefinido, ciclo, som maior Sigo nesse espiral reverso Espaço, vivo, imenso, céu, deserto Infinito seja, cedo ou tarde seja Perto e longe desse universo Fogo, terra e ar, interestelar 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.